Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como instalar essa lâmpada aqui no painel da sala de uma forma rápida, de uma forma bem simples. Então, como toda lâmpada precisa de um interruptor para ligar e desligar, nós vamos usar esse interruptor aqui, que é um interruptor simples e redondo. Nesse exemplo, tanto o interruptor como a lâmpada, eles são de embutir. Agora, no painel da sala, nós já fizemos os dois furos, tanto para a lâmpada como para o interruptor, como vocês podem ver aqui. Então, usando a serra-copo para madeira, com a furadeira, nós fizemos esses dois furos. Já esse fio aqui é o fio que vai alimentar a lâmpada. Então, nós passamos ele por trás do painel, aonde vai ser conectado a uma tomada que fica aí na parte inferior do mesmo painel. Então, é esse cabo aqui com o plug na ponta. Como eu disse, aqui nós passamos ele por trás do painel. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ele sobe aqui atrás do painel e sai lá em cima, na parte superior do mesmo painel. Depois que a gente fazer a ligação do interruptor com a lâmpada, nós vamos conectar esse plug do cabo a essa tomada aqui do lado. Vamos agora já voltar para a parte superior do painel. Então, como eu disse, o cabo sai lá de baixo da parte inferior do painel, passa pelas costas do mesmo painel e sai aqui em cima. Percebe que nesse ponto aqui, nós interrompemos, cortamos um dos fios. Essa ponta aqui, de um dos fios que vem lá de baixo, vai ser ligado direto a um dos fios da lâmpada. Já o outro fio, ele passa direto. Aqui a gente não interrompeu ele. Esse mesmo fio, ele vai ser ligado direto a um dos lados do interruptor. Já o outro fio, ele vai retornar. Ou seja, vai sair do outro lado do interruptor e ligar direto no outro fio da lâmpada. Nesse exemplo, nós colocamos terminal pré-isolado nas duas pontas dos fios. Então, nós temos aqui um fio que vai direto, passa pelo interruptor, retorna, liga um dos lados da lâmpada. E o outro fio, ele liga direto no outro lado da mesma lâmpada. Feito isso, agora nós vamos colocar a lâmpada e o interruptor no lugar para a gente já dar início aí nessas ligações. Então, já vamos aqui, primeiro, pegar os dois fios da lâmpada, passar aqui pelo orifício que a gente já fez com a furadeira e um serra-copa aí para a madeira e já encaixar, colocar a lâmpada no lugar. Nesse exemplo aqui, basta a gente posicionar e já encaixar a lâmpada por pressão. Então, como o furo ali, tanto da lâmpada como do interruptor ficou bem justo, não vai ter risco nenhum deles cair. Vamos já colocar também o interruptor no lugar. Como eu disse para vocês, não tem segredo. Como o furo ficou bem justo, basta a gente encaixar que não vai correr o risco deles cair. Agora, na parte superior do painel, nós temos aqui os dois fios da lâmpada mais os bornes de ligação do interruptor. Deixa a gente posicionar aqui para vocês verem melhor isso daí. Então, nós temos aqui embaixo, os dois bornes de ligação do interruptor, como vocês podem ver aqui. Vamos agora já pegar as duas pontas dos fios, onde nós colocamos os conectores pré-isolados. Então, esses dois conectores, nós vamos colocar e encaixar eles nos bornes de ligação do interruptor. Aqui nós já encaixamos os dois conectores nos bornes ali, de ligação do interruptor, como vocês podem ver aí. Como eu disse para vocês, um desses fios é o que veio direto, entrou no interruptor. Já o outro fio, ele sai do interruptor, vai retornar até a lâmpada, onde vai ser ligado direto a um dos fios da mesma lâmpada. Já o outro fio que a gente cortou e interrompeu, sendo esse fio aqui, ele vai ser ligado direto no outro fio da lâmpada. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós já fizemos a ligação dos fios, como vocês podem ver. Vamos agora já isolar esses fios com fita isolante, depois conectar o plugue à tomada para a gente já testar essa ligação. Com os fios isolados e o plugue conectado à tomada, percebe que pressionando a tecla do interruptor, nós ligamos e desligamos a lâmpada.